Ophelia Raiopi e o seu especial de Halloween, Fryfable Que ficou bem bonitinho, me lembrou até aquela abertura, sabe, daquela série bem antiga Goods Bumps Da minha infância Que eu já posso falar que foi até que há bastante tempo atrás Enfim, vamos para o seu especial de Halloween Oh meu Deus, vamos nessa Olá porrocho deste mundo cinza, eu sou o Leandro Fiz aqui para o meu canal E isso aqui vai de presente para Mike Azalski Que é grande fã do Instagram Beasts and Magic, é isso né, que é o nome Então é isso mesmo, é isso mesmo, Beasts and Magic Enfim, da Ofelia Raiopi, para você esse vídeo de presentinho Mas enfim, eu sei, tá atrasado Halloween Mas enfim, inscreva-se, compartilhe, encomenda e seu joinha Se não chegar ao Leandro Roxo Seguro também, é claro, o arroba Beasts and Magic Enfim, é isso aí, fique em casa ou não, não sei mais, use máscara pelo menos Pois bem, o especial Fryfable Que eu achei bem interessante, ia ser bem legal ver também algo assim Sabe o especial de Halloween, uma coisa de contos de fadas com Halloween Que é o seguinte, uma festa de... Bom, na verdade, qual que é o nome da festa mesmo? É Dark Knight, não é isso mesmo? É Dark Knight Acho que é isso, isso mesmo é Dark Knight Que é um feriado tipo Halloween deles Na casa da família Haraway, da Obi Haraway Que é um evento que acontece sempre, várias vezes ao longo dos anos Mas neste ano aqui, quando o relógio bateu meia-noite Uma maldição foi lançada E, bom, cada estudante vai ter que encarar os seus maiores medos Mas enfim, né, então vamos começar com a nossa anfitriã desta festa A Ruby Haraway Já enrolei a língua aqui Enfim, eu amei a Ruby Haraway Vou conseguir falar esse nome E eu adorei ela Amo seu cabelo loiro super ultra pálido Que eu chamo aqui de loiro cadáver Eu achei ele tão bonitinho, ele tá coçando Sua coroinha de joias pretas Ok, tipo assim, né Se diamantes negros, não Nada demais pra mim Essa única... Ah, não, é de vídeo aqui, né Esquece que eu ia falar aqui, então Amei seu vestido É sério, achei tão legal Parece muito de... Bom, né, adivinha Vilã Gente, ficou muito bacana a roupa dela Eu achei super demais Adorei esta aranha aqui Na sua gargantilha As correntinhas Mas aqui já está até mais... É só aqui Não, também tem nas mangas Deve ser estranho ficar... Não deve fazer um som, tipo assim, sabe De ficar batendo, então Adoro que... Parece que tem garras com a sua luva aqui Achei muito legal Pra aí todo vilão Quer dizer, toda vilã deve ter garras Não sei porquê, mas pra mim Eu não sei, é só ser Garras é super legal Isso em língua de... De... De copa, pra mim também De happy toots Enfim Não sei que eu louco me gosta Essa noite É... Ok Ela tem... Realmente passou uma maquiagem aqui Tá cintilante os seus... Nessa região aqui, né Que eu não sei o nome disso aqui Órbitas Não tem um nome Que eu me fugiu agora Enfim Esse brilhinho aqui Que eu achei um pouquinho demais Mas enfim Esse batonzinho cereja Ficou tão bonitinho Seu brinquinho aqui de caveirinha Tão legal isso aqui É... Tem essas coisinha Que sempre parece pra mim Tipo, sabe Aquelas babatas de peixe Então, sempre parece Lembra pra mim Seu brilhinho é super incrível Tons preto, vermelho e vinho Tipo, eu achei super... Vim é uma cor super elegante Sabe? Tipo, eu não sei porquê Quer dizer, eu não sei porquê Está... Não, essa aqui está saindo já É... Vermelho pra mim Enfim Vim é uma cor super elegante Suas luvas também são bem legais São muito bonitas Suas luvas Acho tão chique Essas luvas vão até aqui Até o cotovelo Então, acho muito legal Sua meia rastão Sua bota com aranhas escacalando Aquele meio do fecho da bota Então, achei muito legal Essa bota aqui é bem estilosa É bem algo de Halloween, sabe? Sua cabela tem toda uma Ela tem essa aura de Vou matar você Roubar sua alma E usar como joia Eu achei super incrível Enfim Então, beleza Essa é a Ruby Haraway A anfitriã da festa Vamos para a Ofélia Guspi Ofélia Hayop Filha da bruxa dos animais E eu amei o seu cabelo Esse aqui tem, acho que é a melhor Seleção... A melhor seleção de cabelos Este aqui Deste especial Five Fables Amei o cabelo da Ofélia, gente É muito fofo Adorei as trancinhas aqui Essas contas de bijuteria Eu achei Quer dizer, ok No contexto ficou muito legal Mas foi sorte Eu achei muito feio Esse tipo de Enfeitinho de presilha Eu vou chamar assim Mas aqui ficou bonito Eu fiz as duas trancinhas aqui Esse cabelinho dela aqui Que... Eu não sei nem se inscrever Parece uma coxinha, sabe? Tipo, tem formato de uma coxinha Então... É... Esse coquinho aqui Que é também bonitinho, né? Tipo, juntou aqui Fez três trancinhas aqui No seu cabelo Esses anéis de ouro aqui E aí fez esse coquinho aqui Ficou bem bonitinho Vários cachos, cachões Ali Tem... Eu não sei bem dizer O que é isso aqui Sabe? Tem essa lua crescente Começa pra baixo Aí tem essa espécie de... Eu não sei nem escrever isso aqui Mas é um enfeitinho dourado aqui, né? Que começa a pessoa com a gargantilha Aí deve ter o seu busto Aí ele se divide aqui, né? Nessas coisinhas douradas Sua roupinha Acho Seu tecido De estampa De oncinha Super sexy Acho mais bonitinho Adorei a saia dela Tipo, tem toda essa camada Do seu vestido Que é a de cima, né? Que é desse tironçado dela Só que aí lá embaixo, né? No finalzinho do seu vestido Fazendo meu e-mail Que uma espécie de tubinho Tem essa coisa Parece... Quer dizer, são, né? Tejo de aranha Eu achei que ficou bem legal ali, né? Tipo, meio que divino Se isso é uma estampa Se realmente isso é tecido mesmo Não importa, ficou bem bacana Sua meia arrastão Suas botas Achei super legal suas botas Ela, eu aceito usar cor De verdade Pra mim faz sentido A bruxa dos animais Usar cor Ela mesmo deveria Ter matado os bichos Na sua modo B... 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 Sérquia, sabe? Tipo de caça Aí foi lá e fez uma bota Pra mim faz sentido Usar cor E essa aqui ficou bem bonitinha Realmente é uma bota Uma bota super estilosa E tipo assim, sabe? De pessoa que vive no mato Só que chique Então A gente é mó legal Só não entendi Essa única Agolinha de ouro Ali na tirinha da sua bota Eu achei que ficou meio solto Mas Ok, né? Nada que estraga as coisas Os detalhezinhos pretos Suas luvinhas sem dedos Eu questiono luvas sem dedos Mas até agora Acho que eu nunca vi Nenhuma ruim Alguém me corrija, tá? Porque Não tem como eu me lembrar De todas as coisas Que eu já falei também, né? Mas enfim Então luvas Sem dedo Eu com metade cortado Eu questiono Mas aqui ficou bem bonito Acho que eu não vi nem que ficou feio Seus olhos laranjas Já são tão bonitos Gostei Que eu acho que eu não estou usando batom Ela fica muito bem assim pra mim Mas enfim Gente, então Enfim Eu adorei sinceramente A Ofélia Hayop Vamos para a próxima Aqui Que é a Safira Moonwell E E olha Sinceramente É Ok Desse vestido Eu achei Meio Ele é Vai naquela Vai Entra naquela lista Sabe? Tipo É bonito Só não gostei dele É Tipo Pior que eu não tenho Nenhuma razão Para dizer porquê Como sempre, né? Tipo Enfim O seu cabelo Esse castanho Com essas mechinhas Esbraquiçadas Tão bonitinho também Gostei que é só Cabelo lisão, né? Divido aqui no meio Aqui assim, né? Nas suas duas franjinhas Tem essas Abiola Que o meu aqui está preso hoje Aí tem esse diadema Muito bonitinho O seu diadema Esse meio que Riponga chique Parece uma chaminha preta Ou folhas pretas Não tenho certeza Aí tem uma pedrinha Aqui no meio Uma safira Suponho eu Seus dedinhos de magia Aí o luvar De né Tipo Sem dedos Aqui Quer dizer No desenho ficou bonito Só não sei se na vida real Seria também Parece muito Desfuncional Essa luva para mim Sem contar bem Meio que desconfortável Mas enfim Ficou bonito aqui Seu tecido O engraçado é que O seu vestido Parece muito camussa Essa pessoa que é Camussa, sabe? Tipo Nem por isso Que é feio É bonita Só parece As cores são muito bonitas Eu adoro esse tom De azul De safira Parece uma pedra Tem todos os Meandros, sabe? Todas as profundidades De uma pedra Eu não sei Se isso fez muito Sentido Mas enfim Tem um azul Tem um branco mais claro Tem esse preto Tem esse tom de azul Vai escurecendo Parece uma coisa De céu à noite Com o céu escurecendo Ficou muito bonito Tem esses detalhes Essas chamas São só as bodinhas Em dourado Vizinho Pôs música Sinto muito Vai parecer talvez Aí tem essa cinta Bem aqui Vou falar mais alto Tem essa cinta Bem dourado Deu uma fofada Em cima Tipo Parece que ficou Meio que sobrando Aqui espaço É agora Ainda bem que Abertona Aqui assim Eu não sei Acho Pra mim ficou Um pouco esquisito Mas tem aqui A pedrinha Lua safira Com essas Correntinhas douradas Meia arrastão Sua bota Bonita A bota Com chaminhas de ouro Sola de ouro Tudo bem O resto aqui É cor marrom Enfim É muito bonita Ah é De novo Maquiagem simples Tem uns olhos Azul tão bonito Um batomzinho Que parece Meio que pêssego Talvez Não sei Uma corzinha Enfim Muito fofo Vai na lista Ok Passei a gostar mais Que eu fui Descrevendo Acho que Acho que Eu só gostei Mais por causa da cor Eu achei a cor Super incrível Acho que Todos os vestidos Esse aqui É o que tem Não sei Tipo A cor O jogo Das coisas Ficou mais Ficou mais Impactante Foi o dela Da Safira Moonwell Realmente Ficou muito bonito É E agora Vai ter a segunda Parte Do Fry Fable Que envolve Especificamente A Ofélia E a Safira Que é o seguinte Essa maldição Que foi lançada Na festa Da casa Dos Harry É o seguinte Faz cada um Enfrentar Os seus maiores medos E no caso Dos maiores medos Da Ofélia E da Safira Moonwell É o seguinte Ah Como vocês sabem Quando a Ofélia Fica com raiva Lincada aqui em cima Um vídeo Que eu faço Sobre ela Como ela é a filha Da bruxa Dos animais Ela tem o seu Modo Berserker Quando ele fica com raiva Ela tipo Minha que fica assim O Hulk Tipo Ela perde o controle Ele fica Super animal Selvagem Tipo isso Então Mais ou menos isso Fica com o meu chão De modo Sem modo Berserker Então nós temos aqui A sua roupa De Sei lá Bruxa Que perdeu O seu controle Que eu achei Super legal A minha ficou Ficou muito bonito Gente Eu amei Essa roupa Eu amei Esse pano Rasgado Aqui sobrando Porque Sempre envolve Pano rasgado Tipo Porque nenhum Morto Guspe de novo Porque ninguém Que não é assustador Sabe Ou seja Saiu de uma coisa De Halloween Pode ter uma roupa Por inteiro Porque todo mundo Tem que ter uma peça Rasgada Nunca vou entender isso Mas enfim Ficou muito bonito Nessas Tecido Mede de arrastão Aqui De teliça Com as Rasgado ali Todo Ficou muito bonito Ficou bastante Diáfano Sombrio Vamos supor assim Adorei Amei seu cabelo Ficou super incrível Sinceramente Amei essas suas tranças Estilo Codro de navio Ficou muito incrível Cara Como eu tenho Tanto cabelo Tipo Sempre dá pressão Para mim Desculpa Eu sei que isso é errado Falar isso Mas eu sempre quis Ficar puxando Eu vejo uma trança Com o pedro Eu quero ficar Mexendo Brincando Pula corda Enfim Eu quero fazer Muita coisa Tá bom Eu não posso Meu cabelo Tão Com 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 Tipo Fazer alguma coisa Não que eu vá fazer Também Por favor Eu não sou maluco Mas Enfim Eu tenho essa vontade Tem o sucoquinho aqui Muito bonitinho também Tem essas Parece Argole de touro Sabe Tem aqui No Nariz Então que eu acho feio Quando é que é assim Sabe Aqueles anéis Ela tem no seu cabelo Aqui em cima Que Tipo Eu também não gostei Descobri que eu não gosto Desse tipo de argola Mas Ok Tipo Ao menos fez sentido Embora Deu ainda mais De puxar Demais Demais ainda Ai Aqui tem A sua Luz A sua Lua Luzinha Sua lua Crescente Aqui ficou Ainda assim Agora está Decrescente Na verdade Ai Para baixo Parece que tem uns Moranguinhos Não é moranguinhos Mas são uns Pinguinhos Dourado Maquiagem Aqui É Tribal A luzinha Está com batom Aqui Laranja É Sua roupa Já parece mais De pessoa Das cavernas Chique Claro É O tecido De oncinha Sumiu Agora está Meio que Um tigrado Mas nem tanto Assim A sua pedra Aqui No seu Na sua Gargantilha Aqui Esse seu Topázio Parece um Caranguejinho Se você Digam esse Para baixo Para você olhar Tem as As perninhas Do bichinho Aí aquelas Duas pontas Aqui Vou aumentar A imagem Parece os Olhinhos Ou as Garrinhas As pinças Dá muita impressão Que tem um Caranguejinho Enfim Ficou bem Bonitinho Na sua Cinta Ali tem Mais Essa lua Decrescente Porque está Em D Aí os Panos Aqui Já é Não sei se é Meia rastão Ou se é Uma calça Rastão Mas não importa Ficou bem bonito Também a bota Mudou Agora tem Uma pata De tigre Aí tem Acho que Uma presa De tigre Como sola É ok Ficou meio Isso aqui Já ficou mais feio Tipo Não entendo Por que Estilizar sola Tá bom Sinceramente Ou O salto Do seu sapato E aqui É uma garra Ou uma presa Não tenho certeza A outra Mais bonita A outra bota Sinceramente Tudo bem Isso aqui É A coisa mais legal É o seu cabelo Gente Eu amei o seu cabelo Quer dizer Toda a sua roupa também Adoro essas maquiagens Dela aqui também É Enfim Essa aqui O seu meu medo O seu molde bruxa Dos animais Berserk Sabe Que tá com raiva Perde o controle Então O da Safira Moonwell Que é Virar uma bruxa É Uma bruxa Do mal Ela é a bruxa Se eu não me engano A bruxa boa Só que o seu medo De virar uma evil witch É E aqui está ela De bruxa maligna Eu também não gostei Do seu vestido Eu gosto mais do interior Sinceramente Embaixo do cabelo Que parece muito Um sorvetinho De baunilha Com chocolate Ficou muito Me deu até vontade Agora de tomar Que droga É Só que mudou Por sinal Ficou Parece pontas Sabe aquela pedra Lascada Que você vai Lascando As pedras Até vê Uma lança Uma flecha Então Parece muito isso Tem essa ponta Tem essa ponta Bem afiada Tem essas chaminhas Aqui Várias pedrarias Em azul Seus estão brilhantes Agora também Tipo assim Tipo parecem dois neons Azul Ficou bem legal Também Esse batomzinho Essas Colar Dela aqui Seu pescoço Com essa pedraria Não sei o que Esse monte de Coisa retorcida Mas enfim Seu vestido Parece uma flor Que abriu Uma flor do mal Que abriu Mais azul E preto Mas é Um azul Muito igual Para mim Aquele azul Tinha mais menos De azul diferente Então aqui Ainda tem Isso aqui Nem tanto mais Ainda tem aquelas Bordinhas De chama Né Do Dourado Mas tem mais Detais em preto Agora tem essas camadas De pano preto Vamos chamar assim Não sei se isso é Acho que é manga Que está presa ali Na axila Parece Então não sei Acho que não é uma luva É só Uma manga ali Eu acho É Sua meia aqui É bem curiosa também Tipo eu nem sei como Isso aqui funciona Mas ficou bem legal também De cruzado aqui Assim Uma meia de nylon Com essas tiras Aí tem o seu sapato Ficou bem legal Por sinal Eu adomei Esse sapato É uma coisa De pedra De lava É vulcânica Com Chamas Aí tem essas Pedrarias Aqui assim Pena ponta Nossa senhora Parece que Se chutar alguém Mata Coitado É Ficou bem legal E de novo Chama na mão inteira Lá era só nos dedos Aqui na mão inteira A sua chaminha azul De magia Enfim Seu cabelo De chocolate De baunilha E Né Casquinha de sorvete De baunilha Com chocolate Ficou bem legal Eu amei Seu cabelo dela Enfim A Safira Moonwell Ficou Mal legal É sério Ficou muito bacana Como eu falei Toda a arte A estética Né Do Especial dela De Halloween Fry Fable Ficou muito bacana É sério Menor bastante Aquela série Goosebumps Que eu fui reassistir Não é tão boa assim Na minha infância Foi melhor Curiosidade Goosebumps Foi a série literária Que me iniciou No mundo da Leitura É sério Eu aprendi a amar Ler com Goosebumps Quando lançou aqui no Brasil Em dois mil Oito Não Menos Sete Tá bom Foi algum ano Foi dia doze Treze Eu sei lá Enfim É com doze anos Aprendi a ler Com Goosebumps Saudades do Goosebumps Enfim É isso aí Bom pessoal É isso Muito obrigado Vejo vocês para o próximo vídeo Lincado aqui embaixo O Instagram Da Beast and Magic Aqui em cima também O vídeo que eu já fiz Sobre ela Da Ofelia High Op Que ela é muito legal Também no Instagram Muito obrigado Enfim É isso Muito obrigado E até mais